Música Música O desistir de pé e esperar Música E que não fazemos com janta e velhas aqui Música E que não pudéssemos mais cantar Sejam amados no tentar Música 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 Vocês tem um Música Vou lutar e dá a glória Os domos da vida nos podem crescer E não devemos desistir Não, e não posso dar Não, o mundo me derá Se ninguém quer, quer, quer Então será E aí poderemos sorrir como mulheres negras E apesar de todo sofrimento Se negam a chorar Grato Ó Peraí, 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 rapaz Eu ia chamar isso Vamos lá, saudação clássica Muito baixo Valeu Quase gozo, quase que eu volto Agora entrou